Nosso mundo já foi um local seguro, até que alienígenas malignos chegaram com um plano de destruir a terra. Cozy, um guardião ancestral, despertou e convocou uma nova equipe de adolescentes para enfrentar essa ameaça. Eles são os Power Rangers Megapods. Cara, odeio prova surpresa. Para de reclamar, você sabe tudo. Sem conversas durante a prova. Venham falar comigo se tiverem dúvidas. Quem é você? O que você quer? Meu nome é Creepox. Lembre-se bem. Eu vou lembrar, Creepox. Mas antes me fala, o que você quer aqui? Estou observando o tipo de criatura que usou desafiar meus insectoides. Estão fracos. Eu os mataria com um único golpe. Os humanos são mais fortes do que parecem. Mas não vou lutar com você, só para provar isso. Ah, você vai lutar. Conte com isso. Senhor Plurley? Ah, o senhor está bem? Estou, estou ótimo. Deixa que eu ajude o senhor. Tenho um final de semana cientástico, todos vocês. Oi, dia. Oh, é você. Não é a reação que eu esperava. É que eu não quero que ninguém veja meu morfador. Eu queria saber se quer companhia até sua casa. Por quê? Tem medo de andar sozinho? Não, eu... Eu só queria conversar com você, sabe, sobre o fim de semana. Almirante Melkor, creio que precisamos estudar os humanos e conhecer as fraquezas deles. Entendo. Ah, eu já fiz isso. Testei um de manhã e ele nem reagiu. São fracos. Vamos começar a invasão de uma vez e acabar com todos os humanos. Você o testou, mas não o enfrentou. Talvez frac esteja certo. No ponto, preciso de suas habilidades científicas. Mas que honra, senhor. Como posso servi-lo? Quero que descubra a fraqueza dos humanos. Se eu desejo alguma ordem, mestre, é claro que precisaria de alguns humanos para tal experimento. Então, Capitúrios. Quantos você quiser. Capitúrios. 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 Capitúrias. DERROTADO PELA CIÊNCIA Sr. Burley? Ah, oi, Noah. O senhor esqueceu o cachecol na sala. Esqueci? Isso é bem a minha cara mesmo. Uau! Criptozoologia? ESP? Extraterrestres? É, eu acredito que a ciência um dia vai desvendar esses grandes mistérios. Eu, eu também. Eu sempre fui fascinado por essas coisas. Ah, é mesmo? Claro que sim. As luzes de Marfa, o mapa de Pirinez, o demônio de Jersey. Filho, eu tenho fotos do monstro do Lago Ness que vão te enlouquecer. Eu posso carregar os livros pra você se quiser. Nossa, como você é antiquado. Então, queria falar o quê? Então, já que somos companheiros de equipe, pensei que poderíamos nos conhecer melhor agora. Socialmente. Oh, peraí, rapidinho. Olha, Jake, você deve ser um cara incrível. Na verdade, você é... De outro mundo. Sério? Uau! Eu não tava esperando por essa. Shhh! Ai, eu devo tá sonhando. Não pode ser o que eu tô pensando que é. É sim. Por isso eu preciso do meu morfador. Se não chamarmos os outros, eles vão pirar. Não, não, espera. Deixa quieto. Seja lá o que estiverem tramando, a gente dá conta. Tudo bem, cowboy. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Humanos tolos! Vamos começar a bateria de testes! Aquelas naves viraram um monstro só? Vamos ficar assistindo ou vamos fazer alguma coisa? É hora de morfar! Morfar, Megaforce! Megaforce! Amarela! Megaforce! Preto! Ah, parem de chorar! Isso é tudo pela ciência! Detonador cobra! Detonador tigre! Os Mega Rangers! Vocês são as espécimes perfeitas para minha nova pesquisa! Deixa a galera em paz! Sinto muito, mas não posso permitir que vocês se interfiram em minha experiência! A menos que se juntem a esses voluntários! A resposta é não! Sinto muito, mas sua experiência acabou! Lugues! Em nome da ciência! É, tá facinho! Não fica na minha cola, hein? Cuidado! É assim que se faz! Pra trás! É, pensando melhor um reforço e a bem agora! Capturem essas amostras de humanos e prendam com os outros! Eu vou atrás demais! Mas não podem ser, Toros! O formato das ondas indica uma massa enorme sobre a superfície da água! Exatamente! Até um cego pode ver que um aumento na amplitude indica uma... Santa Mãe do Céu! Discos voadores! Finalmente! Você viu isso? Pra onde ele foi? Este jovenzinho é extraordinário! Galera, sou eu! Estamos com problemas na praia! Estamos cercados de Lugues! Eu tô indo pra aí! Aguenta aí, Dia! Tô indo! Tô na área! Te dou pra abertura! Tá atrasadinho, hein? Cara, cadê o Noah? Foi sair, Dia! Que visão magnífica! Três Power Rangers! Que sorte! Vamos começar a experiência agora! Vulneráveis a disparos de prótons! Seus golpes não vão nos deter! Valeu, Emma! Ele fica falando de um experimento aí! Ele fica falando de um experimento aí! Ele acha que é cientista! Eu já sei! Ele quer estudar a nossa resistência e vai começar por aquelas pessoas ali! Provavelmente quer descobrir que armas funcionam nos humanos! Isso não vai rolar! Mais Lugues! Peguem essas espécies! Machado Cobra! Garra Tigre! Esparador Fênix! Espada Dragão! Onda Voadora! Excelente! Ataques cinéticos se provaram altamente efetivos! A fadiga potencializa os efeitos! E agora? Vamos testar a resistência deles ao fogo! Ataques incendiários são extremamente eficazes! Desse jeito, destruir os humanos vai ser brincadeira de criança! Não! Precisamos de ajuda! Trouxe uma notícia chocante! Bessa, tubarão! Viu, Jake? Eu disse que diz que os voadores existiam! Se a gente sobreviveu, nunca mais duvido de você! Desculpe estragar o clima, mas já está na hora de acabar logo com esse cara! A dia está certa! Fúria do Dragão! Mega Force Vermelho! Chamas da Fênix! Mega Force Esposa! Veneno da Cobra! Mega Force Preto! Garra do Tigre! Mega Force Amarela! Mordida do Tubarão! Mega Force Azul! Os Defensores da Terra nunca se rendem! Power Rangers! Mega Force! Chega de atrapalhar em minha experiência! Não! Vocês não vão me impedir de... Me solta! Foi você quem pediu! Besta Tubarão! Vamos fazer nosso próprio experimento! Certo! Mega Armas! Unir! Albu Namira! Albu! Você só pode estar falando de mim! Força do Ar! Energizar! Força da Terra! Energizar! Força da Água! Energizar! Detorador Mega Force! Pronto! Ha! Banda V! Disparo Dinâmico da Pistola! Brock! Zipete seus bichinhos! Minha arma real! Enviarei meus zumbets! Criaturas nojentas! Onde conseguiu essas abominações asquerosas? Como membro da realeza, eu tenho acesso a tecnologia avançada! São todos robôs! Complexos demais pra você entender! Zumbet, vão! Extraordinário! Como isso é possível? Não é! Que o experimento continue! Que o experimento continue! Até que vocês são bem rápidos, embora sejam criaturas tão pequenas! Mas podemos destruir você! Vamos destruí-lo de novo! Temos que vencê-lo de uma vez por todas! Deixa eu experimentar mais! Nossas técnicas não funcionaram! Como vamos destruí-lo? Ouçam, Rangers! Há poderes muito maiores a seu comando, mas o controle deles requer habilidade e disciplina! Estamos prontos, Gozi! Temos que estar! Então peguem as cartas do poder e as usem sabiamente! Uma carta! Parece a carta do detonador, mas ela é branca! São os Zordes! Rangers! Estamos de volta ao jogo! Forfadores prontos! Rá! Rá! Dragão Gozi, ativar! Fênix Gozi, ativar! Cobra Gozi, ativar! Tigre Gozi, ativar! Tubarão Gozi, ativar! Invocando os Zordes! Megazord Dragão! Megazord Fênix! Megazord Cobra! Megazord Tigre! Megazord Tubarão! Ainda querem lutar? Talvez um pouco de gastote! Isso! Nossos Megazords! O Gozi disse que a Terra nos ajudaria com máquinas poderosas! Bom, espero que sejam movidos a biocombustível! Não, Emma! Nós os movemos! Nossa coragem e força dá poder a eles! Para os Megazords! Isso! Talvez tenhamos subestimado o poder dos humanos! Não podem estar agindo sozinhos! Precisamos descobrir quem está ajudando eles! Aí sim, eles se curvarão à nossa vontade! Morfador Travado! Morfador Travado! Eu estou mesmo pilotando um dragão! Vamos testar nossas máquinas! Cara, eu não contava com essa! Melhor procurar cobertura! Opa! Essa passou bem perto! Acho que eu estou pegando o jeito! Mas eu estou em desvantagem! Espera aí, Emma! Eu estou chegando! Hã? Eu estou literalmente voando à cega! Eu tenho que sair dessa fumaça! Hã? Emma! Cuidado! Hã? Eu não consigo me mexer! Hã? Vou entrar no túnel! Hã? O que eu faço agora? Emma! Para cima! Hã? 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 Ele dispara e acerta! Eu quase tive um ataque do coração! Isso é incrível! É tecnologia de ponta! Ih, o alvo está na mira! Desacoplando armas e... Fogo! Dois a zero para a tecnologia! O quê? Ei! Eu preciso reverter o fluxo! Vai! Consegui! Uhul! Isso! Vamos ver do que esse gato é capaz! Uma garota pode se acostumar com tanto poder! Eu acabo com ele! Tá fodendo, hein? Ele é todo seu! Tem que ser com o Steelers! Te peguei agora! Vamos dar uma voltinha! Até que a gente manda bem juntos! Beleza, Emma! É a nossa vez! Pessoal, só falta mais um! Cuidado! Impressionante! Mas absolutamente inútil! Ele é indestrutível! Então, vamos continuar nosso experimento! O que acham? Rangers, unam seus Megazordes, assim como uniram suas armas! A união do poder de vocês é inigualável! Formem o Megazord! Deixa com a gente! Formem o Grande Megazord Gozee! Certo! Tomara que dê certo! Grande Megazord Gozee! Ativar! Invocando o Megazord! Jake! Tia! Bom! Beleza! Tá legal! Perfeito! E... Subindo! Eu tô alinhando... E... Travado! Noah! Emma! A caminho! Entendi! Grande Megazord Gozee! Pronto! Uau! Isso aqui é irado! É, até que eu gostei! Que bom que eu não bati! Agora vamos acabar com esse cara! Vamos destruí-lo de uma vez por todas! Ah! Espada-Dragão! Armar Sordes! Prontos para o lançamento! Ah! 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 Mega Sopo! Mega Chute! Que dor de cabeça! Rápido, Rangers! Usem a Carta Dinâmica da Vitória! Vamos detonar! Carga Vitoriosa! Ativar! Gol! Pronto! Pelo planeta Terra! Vamos detoná-lo! Carga Vitoriosa! Não gosto de jogar cargas! Mega Chute! Mega Rangers! Demais! Foi uma Mega Vitória! Perdição! Essa experiência falhou! Se vamos conquistar a Terra, precisamos nos livrar dos Power Rangers! Estou orgulhoso de vocês, Rangers! Sua bravura e trabalha em equipe salvaram o dia! É isso aí, é isso aí. Vocês arrasaram? Valeu, Gozi. Então, a gente forma uma dupla e tanto. A dupla detonadora de monstros. Você vai insistir nisso? Eu salvei sua pele duas vezes, detonador de monstros. Aliás, nunca deveríamos ter ido sozinhos. Deveríamos ser uma equipe. Todos nós. Tem razão. Foi muito mais fácil com todos juntos. Nós somos incríveis juntos. Mas como time, somos imbatíveis. É isso aí. 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 É isso aí.